O meus amores, tá saindo pedido aqui no iFood, que é o bombom no pote de uva Vou enviar essa pipoca aqui de muito obrigada para o cliente E saiu 8 brigadeiros, 4 confetes e 4 tradicional Então eu já mostrei o que eu preparei porque não deu tempo de mostrar pra vocês, de compartilhar Mas eu vou mostrar eu montando o pedido pra vocês, bora lá Bom, minha gente, acabou de sair um pedido, né? E vocês viram aí a montagem do pedido pra vocês Eu gravando aí pra vocês o pedido, né? Aí agora eu tô só esperando o motoboy vir pra buscar o pedido, que é esse daqui, ó Saiu duas caixinhas, né? Que são 8 brigadeiros e o bombom no pote de uva, tá? Já montei, agora você vai esperar o motoboy Agora eu vou lá em cima aguardar o motoboy E já continuo aqui com vocês E se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, deixa o seu like Comenta aí bastante, que eu quero muito saber, gente Bora, 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 aparece aí Deixe seu comentário aqui, porque aí facilita muito a visita aqui da amiga pra vocês E se vocês não estiverem recebendo minhas notificações Observe se o seu sininho está ativo em todos Porque o YouTube, ele tá retirando A inscrição daqueles que não estão acompanhando os amigos, tá bom? Bora para mais vídeo, vamos lá continuar aqui com o trabalho Mais um pedido aqui no iFood, eu tava no banho Tive que correr e preparar esse pedido do cliente É a Alessandra Aí eu vou virar pra você Aí saiu aqui, ó Uma caixinha de brigadeiro, né? Que é dois... É, dois ninhos com Nutella E dois tradicional Vamos ver aqui direitinho, né? Pra não mandar errado Ó, quatro brigadeiros, dois ninhos com Nutella E dois tradicional E é isso, gente Saiu pelo iFood Vou mandar esse mimo aqui, ó Vou preparar agora o... A embalagem da Alessandra Vou preparar correndo aqui Porque o motoboy já tá chegando, tá? Assim ficou o pedido da Alessandra, ó Assim ficou o pedido da Alessandra Ficou lindo demais Agora eu vou subir lá em cima pra levar, né? E aguardar o motoboy Bom, minha gente Aqui eu vou fracionar o brigadeiro de chocolate Que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior E aqui eu tenho esses brigadeiros aqui de ninho, né? Que deu 18 unidades de 24 gramas Já tá fracionado aqui Esses brigadeiros de 24 gramas de ninho É para o delivery, tá bom? Agora eu vou fracionar isso daqui Pra testar mesmo se esse plástico De plástico filme, né? Que eu comprei na Shopee Se ela é boa mesmo E vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Se realmente super compensou Esse papel filme, né? De... Que eu comprei na Shopee E eu gravei já vídeo pra vocês Se vocês ainda não assistiram Vou deixar no final do vídeo Os vídeos que eu fiz de comprinhas, tá bom? Então aí, vocês que não assistiram Já... Ó, ativa os sininhos aí em todos Porque às vezes Vocês estão deixando de ativar os sininhos E não só se inscrever E você que já é inscrito, meus amigos Dá uma olhadinha aí Pra ver se o YouTube não tirou, tá bom? Só notificação aqui do canal Vou estar sempre mandando lá Na comunidade pra vocês também Que de repente Não estão recebendo meias notificações Aparecer pra vocês Vocês clicar e vocês se inscrever E ativar os sininhos em todos Novamente Porque assim facilita a visita, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês E ativar os sininhos E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pronto, minha gente Esse aqui é o confete Daquela marca, né Que eu acabei de mostrar pra vocês Ela é assim, diferente Eu achei bem diferente, né A corzinha dela Eu já ouvi falar que ele desbota, né Quando sai Pessoas que saem pra vender na rua Já comentaram Que isso aqui desbota Agora eu vou mostrar pra vocês O que restou Esse daqui é o outro Que eu tava usando, né Que é o confete Confete da marca Colorete E essa aqui Essa marca aqui Ela é da Da Dory, né Da Dory Choco, não sei o que Essa marca aqui E olha só a diferença Que ela é, ó É diferente Tem mais brilho, né Parece, ó Hum E esse daqui é o que eu tava usando antes Eu acho ela bem maior Do que essa aqui, ó Essa aqui é a Mini Tá vendo? Aqui dá pra vocês perceber a diferença, né De uma pra outra Eu vou colocar aqui nesse cantinho E um pouquinho dessa aqui Eu vou colocar pra gente perceber a diferença Olha, só menorzinha, ó Bem bonitinha Eu achei bem bonitinha, sabe Pra vender assim no delivery Pra mim é super bacana Por que que eu falo que é super bacana? Porque não vai dar tempo de desbotar a cor E a pessoa já vai consumir Essa aqui Não sei se é pequenininha também Se é o mesmo tamanho ou não Mas dá pra ver que é bem maior A cor dessa daqui é mais laranjada E essa aqui é um laranja bem clarinho Mas elas parecem o mesmo tamanho Mas elas É bem Bem pouco Não dá nem pra perceber muita diferença Não dá pra ver muita diferença Mas dessa marca aqui Que eu tô acostumada a comprar Que é a Colorete Eu já vi a mini É menorzinha Bem pequenininha Eu acho que essa é dessa aqui Desse mesmo tamanho Ou menorzinha um pouco Que essa daqui Aí na próxima vez eu vou comprar dela Porque eu acho ela bem mais gostosa Essa daqui eu não cheguei a provar Mas vou provar agora Ela é gostosinha Muito boa Quebra bem rápido Bem fácil Quando eu mordi Eu achei gostosa Agora eu vou provar uma dessa aqui Peraí que não tá focando Vou provar uma dessa agora Não sei Vou provar mais uma dessa aqui de novo Incrível que pareça Gostei mais dessa Achei mais gostosa Nossa Bem mais gostosa Gostei mais dessa aqui Essa aqui eu não gostei muito não Mas eu gostei mais dessa Por isso que eu nunca gostei de M&M Gente Eu não vou comprar mais dessa aqui não Vou comprar até essa agora Sempre E é bem bonitinho E é bem bonitinho E é bem bonitinho E é bem bonito